Olá, está cansado de perder dinheiro e a tua receita com coco estragado? Você vai na feira, vai no supermercado, compra um coco achando que ele está legal e quando você vai partir ele está assim, estragado, está podre? Pois se liga nesse vídeo que depois disso aqui você nunca mais vai comprar coco estragado. Eu vou te ensinar como você vai comprar um coco de boa qualidade, novinho e fresquinho, igual esses aqui. Vem comer! Bom, para escolher um coco de boa qualidade a gente tem que estar ligado em alguns detalhes. Primeiro, escolher um coco que tenha uma cor uniforme, que ele não tenha nenhuma mancha escura, como se estivesse molhado quando um coco tem alguma mancha, é que ele está começando a estragar naquele ponto. Liga nesse detalhe. O segundo ponto é pressionar o olho do coco, aqui olha, é um desses três aqui, é o que tem um canto mais arredondadinho e você vai pressionar aqui, olha, vai colocar o dedo aqui e fazer força, ver se ele afunda. Se ele estiver começando a estragar por essa área aqui do olho, esse olho vai afundar e vai ter um cheiro, se você cheirar, vai sentir um cheiro de coco rançoso. Então, é isso que ele está começando a estragar ali. E agora vamos à terceira e mais importante. Outro teste também, e o mais eficaz de todos, é você bater no coco com algum objeto de metal ou então de madeira maciça. Eu vou bater essas duas mãos de pilão e você vai capturar aí o som. Presta atenção no som. Agora, olha só o que eu vou fazer no coco. No outro coco. Agora, olha só, batendo com uma colher. Com a chave do carro. Agora eu vou bater aqui na lateral do coco que está estragado. Já está sem água, eu sei que esse coco está partido, ele vai fazer diferente de como se ele estivesse cheio. Mas olha só, ele faz um som como se tivesse alguma coisa amortecendo o impacto. Isso acontece porque o coco, quando ele está estragando, ele vai largando a polpa aqui da casca. Ele vai criando essa pasta aqui, ele vai se desintegrando. Mais ou menos como acontece com o maracujá, quando está estragando. Para quem viu o vídeo sobre como escolher um maracujá de boa qualidade, que eu postei há algum tempo atrás, vai entender o que eu estou falando. Se você não viu, o link está aí na descrição, você dá uma olhada lá. Mas é a mesma coisa. Quando ele vai estragando, ele vai se deteriorando e largando aqui, olha. E ele vai ficando pastoso. Vou passar o dedo aqui e você vai ver. Olha, vai ficando pastoso. E por isso que o som vai mudar. Agora eu vou rachar esse coco e você vai ver que o som vai mudar. Olha só. Agora eu vou rachar. Rachou. Olha o som agora. Meio abafado, olha. O outro. Capitou a mensagem? Agora eu vou partir esses dois aqui para comprovar que eles são de boa qualidade. Se liga. Vamos lá. Olha só a qualidade desse coco. Cheiro primeira. Não tem cheiro de rançoso. Olha só. O outro. Também não tem cheiro de rançoso. Está tudo show de bola. Agora vamos ver a água. Se estiver realmente legal, a água vai estar gostosa. Vamos ver. Posso comprovar. Está a primeira. Certo? Então esse negócio de comprar coco estragado é coisa do passado. A partir de agora você sabe como faz. Use essas técnicas. Isso aqui não é invenção minha. Isso aqui realmente funciona. Eu sempre usei desse jeito. E sempre deu certo. Ok? Então fica com Deus. E até a próxima. Valeu. Tchau.